Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Atrapalha a concentração do meu marido? De modo algum. Você é a minha maior fonte de inspiração. Sente-se aqui. Nossa, meu amor. É muita história. E o melhor ainda está por vir. Curioso para saber o que Josué e os rapazes terão para nos contar. Muito. Em breve entraremos juntos. Um só povo. A nossa terra. Pena que sua mãe não... não verá isso. Nem meu pai Arão, nem Getro. E os ossos do meu pai? Você esqueceu? Claro que não. Vou fazer o que prometi, assim que passarmos por Moab, pego os ossos com o rei e vamos até Midian sepultá-los juntos de sua mãe. Eu faço questão de atender o desejo de minha esposa e de meus sogros. E por ela. Obrigada. As vezes eu fico pensando, e se meu pai tivesse meu ouvido quando você chegou em Midian? Certamente não estaremos aqui agora, Josué. Bom pra mim ter tido um pai sábio. O curioso é que ele o acolheu, mesmo sabendo que você tinha assassinado um egípcio. Poucos agiriam dessa forma. Deus já tinha colocado Getro no meu caminho. Eu não pretendia ficar em Midian. E no meio de tantas casas idólatras, eu fui parar justamente na de um homem que seguia o nosso Deus. Seu pai me ensinou quase tudo que eu sei sobre o Senhor. E ainda ganhei uma esposa linda. Então quer dizer que eu sou um prêmio de consolação? Eu quero dizer que você é o maior presente que Deus me deu na vida assim por lá. Eu te amo. Eu te amo. Disse o Senhor a Moisés, Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envie um homem.